O autor da obra, Padre Darcy Fernandes Leão, revela que escolheu Dom Luciano por sua história de dedicação para com o próximo. O Dom Luciano, ele pela sua prática de vida, ele se torna assim grande mestre da teologia moral, não tanto por ter discutido com outros autores, com sistemas morais, mas porque ele soube viver a prática da vida cristã. Padre Darcy afirma que o servo de Deus viveu todas as virtudes. Caridade e justiça foram as duas virtudes que mais se destacaram na vida dele. Há muito a questão também da justiça social, dos movimentos populares, das pastorais sociais. Então, às vezes, a gente tem uma visão de Dom Luciano assim, muito voltada somente para a justiça. Mas, por esta tese, eu pesquisei e aprofundei assim que Dom Luciano, sim, ele reivindicava a justiça, mas baseado na caridade, na força do amor. A justiça é importante, mas a caridade é fundamental. A simplicidade de viver e lidar com os outros é uma das mais belas lições deixadas por Dom Luciano. Mas a novidade de Jesus, segundo Dom Luciano, é essa. Se alguém te fez um mal, você deve fazer um bem.